Foi inaugurado em João Pessoa no nosso espaço cultural o Memorial Abelardo da Hora com um acervo incrível desse grande artista pernambucano. Confira. Nosso quadro Bem Viver de Agora falando de outro assunto que eu amo, artes plásticas. Inaugurado recentemente em João Pessoa o Memorial Abelardo da Hora. E aqui ao meu lado, curador e neto do artista plástico pernambucano. Todo orgulhoso, né? E uma homenagem. Esse memorial tinha que acontecer aqui, né, Daniel? Pois é. Abelardo é um nome nacional e com obras inclusive fora do país. Então, esse memorial que foi inaugurado e essa homenagem que o governo da Paraíba fez para o povo, entregando um espaço de nível internacional, foi maravilhoso. É bom a gente lembrar para quem esqueceu e mostrar para quem ainda não se identificou as obras do Abelardo da Hora, normalmente esculturas, muitas delas em bronze e muitas de grande porte. Quer dizer, um artista de fato renomado, conhecido internacionalmente e que a partir de agora as pessoas vão poder estar de perto, né, vendo essa grandiosidade, né, esse talento. Foi, assim, impressionante a dedicação que se teve, né, de todo o conjunto de pessoas envolvidas na produção e na construção do memorial. E ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas que vão visitar possam sentir, tocar, ver a obra, né, porque você tem muitos materiais, tem o concreto, tem o bronze, mas também você vai ver Abelardo em desenho, né, em cerâmica, em gravura, em tudo. Até porque o artista, quando ele é artista, né, ele vai para todas as áreas, não é isso, Daniel? É verdade, ele sempre teve essa ânsia de desenvolver muitas técnicas, né, então na gravura ele tem um trabalho com gravura em gesso, que é super criativo, né, As pessoas vão ver também maquetes de trabalho que estão inacabados às vezes, né, ou trabalhos que tem na maquete e você vai ver a peça final em bronze ou em concreto. Então é uma amostra muito educativa também, muito didática. É, conta para mim, o acervo todo dele está ali? É, é, não todo, né, mas tem muita coisa. Tem muita coisa, né, na verdade, o trabalho de curadoria, que também foi uma equipe que eu coordenei de gente muito competente, é, é, junto com a Luciana Oliveira, junto com a iluminação da Séfora Silva, é maravilhoso o projeto, então, é... Comporta quantas obras grandes, assim, de dimensões grandes? É, a gente tem mais de uma centena de obras grandes, né, e na variação desses materiais, o que é muito bacana de se ver, então, concreto, bronze, né, tem uma série de peças que são de denúncia social muito fortes, né, muito carregadas, então, essa coisa da miséria, da fome, que sempre Abelardo retratou, né, e as pessoas vão ver não só no desenho, mas também na escultura. E não podia faltar uma marca registrada, né, as mulheres de Abelardo. Pois é, a gente já tem aqui em João Pessoa, né, uma pequena mostra na estação, mas agora as pessoas vão poder ver realmente um conjunto muito grande, né, muito lindo, tem muitas peças em bronze, é, em dimensões variadas também, que as pessoas podem entender que a obra da Abelardo não só cabe, né, quer dizer, no exterior, mas também dentro das casas. Enquanto a gente está conversando, você está vendo aí imagens, né, disso tudo, de desenhos, dessas esculturas maravilhosas, fato é que agora a gente pode estar visitando, como você disse, chegando pertinho, tocando, a gente tem que deixar o endereço, o Instagram. Pois é, ele está dentro do espaço cultural, então as pessoas já conhecem aqui em João Pessoa, o local, né, fica aí em Tom Bauzinho, então foi, assim, um prazer saber que a obra vai estar num espaço que já tem uma circulação muito forte, tem shows, acontece um bocado de coisa, né, no espaço cultural. Onde está aquela efervescência cultural, né, de todos os lados, inclusive a cultura paraibana forte nas lojas, no artesanato. Exatamente, então tem um diálogo também disso, porque a Abelardo sempre retratou também a cultura popular, né, nas danças populares, você tem também uma série de danças populares lá, que ele fez nos anos 60, então todo esse diálogo está muito forte lá. E um público muito jovem também, que frequenta o espaço cultural, também para a gente renovar o público em relação à obra da Abelardo. Até porque é o que eu digo, que é bom, gente, se pereniza, né, e é esse o objetivo desse memorial, é a obra dele ali, perene. Pois é, na verdade, assim, Abelardo sempre foi um nome muito importante, né, mas assim, a gente sabe que a obra e o artista precisam estar sempre num espaço dedicado, exclusivo, para que as pessoas vejam, né, terminou se transformando num grande museu expressionista que a gente vai ter aqui na Paraíba, né. Gente, adorei, quem é que ganha, João Pessoa, a Paraíba, todos nós ganhamos. Muito obrigada pela entrevista, Daniel. Prazer, muito bom. Gente, é isso, nosso quadro Bem Viver de Agora ficando por aqui, mas eu volto, ou o Ricardo, com um assunto bem pertinente para você. Beijo, até o próximo. É isso aí, gente, é João Pessoa acolhendo todo o acervo desse artista incrível. E no próximo bloco, não saia daí, a gente vai falar sobre o projeto Tartarugas Urbanas da ONG Guajiru. É um minuto só. Tchau, tchau.